Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade, a importância do uso da batina. Hoje nós vemos que, muito por conta da teologia da libertação, desse papo de falar que o padre precisa se vestir como o povo, estar no meio do povo e blá blá blá, os padres deixaram o uso da batina. Graças a Deus tem muitos que o usam, alguns que usam o Clegma, mas aqui uma matéria do site ACI Prensa, que é o correspondente em espanhol ali do grupo ACI, um exorcista mexicano alerta que os padres deveriam usar a batina. O padre Eduardo Cuarón, exorcista da diocese mexicana de Cidade Juarez, explicou de forma breve e simples a importância de o sacerdote usar a batina. Vestimenta composta por um pedaço de pano, geralmente preto, que vai até os pés. A batina, como vestimenta sacerdotal, é um sinal da identidade do sacerdote e ajuda o povo de Deus a identificar os seus pastores. Escreveu o diretor do semanário Presência, na sua conta de rede social, no dia 26 de outubro. Quando usa a batina na rua, mais fiéis vêm pedir bênção. A batina é uma ajuda sacramental, acrescentou o sacerdote. Inclusive, eu já contei um testemunho do meu pároco, em que ele atendeu, se eu não me engano, nove pessoas no aeroporto, porque ele estava com o sacramental, com a batina. Teve um que perguntou se poderia confessar, depois ele acabou atendendo nove confissões no aeroporto. Olha que coisa maravilhosa! Mas muitos não acham que isto é tão importante. Dizem que é apenas o clericalismo, o fundamentalismo, e colocam como se isso fosse algo antigo. Não é algo mais do que deveria acontecer. Deus proteja e abençoe os corajosos padres que se vestem assim nas ruas, porque hoje é para as pessoas corajosas. Meus respeitos e orações a você, comentou um usuário em resposta ao padre. Por sua vez, Júlio César Ruiz indicou que o não uso da batina e do hábito religioso é um sintoma da secularização da igreja. O que eu acabei de dizer, né? Precisamos que os consagrados lembrem ao mundo que viemos de Deus e para ele retornaremos. Não adianta usar o hábito apenas no templo ou no convento. E eu lembro aqui muito de Dom Henrique Soares, que dizia que onde a batina dele não pudesse entrar, ele não entraria, porque o preto da batina dele significava que ele havia morrido para o mundo. E uma vez eu vi, não sei se foi no Santo Flow, mas eu vi uma entrevista do Guto, que trabalhava com Dom Henrique, e o Guto disse que Dom Henrique tinha até uma batina velhinha, que já tinha alguns furinhos para brincar com os cachorros. Até para brincar com os cachorros, Dom Henrique separava uma batina mais velha e utilizava uma batina na sua intimidade em casa. Olha que testemunho belíssimo! Há algum tempo, o padre Cristian Vina, pároco do Sagrado Coração de Jesus, de Cambaceres, na Argentina, destacou que a batina é o distintivo sacerdotal, que mostra que os sacerdotes são sacerdotes do Senhor, mortos para o mundo, para que outros possam viver e viver em abundância. E no mundo, mas não no mundo. A batina, claro, nunca passa despercebida. Ela nos situa, nos distingue, nos preserva e nos apresenta na sociedade, acrescentou. Numa sociedade como a nossa, onde os ideólogos do ódio semeiam constantemente a aversão contra os fardados, desde clérigos e freiras, até os militares, incluindo porteiros, etc., constitui uma identificação clara do que aquele é. E por quem se é, destacou o sacerdote argentino. E ainda diz quatro razões práticas para usar a batina. Os padres que estiverem escutando esse vídeo, essa catequese, presta atenção, hein, padres? Alguns anos, Monsenhor Charles, um padre que trabalha em Washington, publicou um artigo no Nacional Católico Register, no qual comentava que o uso, que usava a batina por quatro motivos. É fresca. Você acha que a batina é fresca? Muitas pessoas ficam surpresas quando lhe diz que a batina é mais legal que o típico terno clerical. Não precisa usar roupa completa por baixo da batina. No verão, basta um modesto short solto com a cintura elástica confortável e uma caminheta de algodão e meias, acrescentou. O segundo ponto. Nunca foi fã de roupas justas que estão na moda hoje. A batina, quando usada sem a fáscia, o cinto largo, fica confortável no corpo, disse. Terceiro ponto. Tem bolsos grandes. Segundo ele, a maioria das batinas tem bolsos profundos e largos. E o quarto ponto é muito prático. O padre afirmou que veste a batina com facilidade, porque basta colocá-la na cabeça, passando os braços pelos buracos do braço largo. E pronto. Já está vestido. Eu acho que... que os padres deveriam resgatar isso. Tantas profissões utilizam uniforme. Por que não os nossos sacerdotes também estarem uniformizados com a batina? Nossa, seria uma benção, porque você conheceria. Eu viajei uma vez na Jornada Mundial da Juventude e eu fui com um padre. e nós andamos muito, né? Estivemos nos momentos da JMJ lá no Rio de Janeiro e o padre não era dos padres que se vestem como padre. Ele usava uma camisa, uma calça, normal. Ninguém o identificou como padre. E aqueles padres que estavam lá presentes com batina, com hábito, esses sempre, vamos dizer assim, eram tietados. Onde os jovens vinham que tinham padre, corriam, pediam bênção, pediam foto e um monte de coisas. Então, é assim, o padre... Isso é a minha concepção, tá? As pessoas podem discordar. Mas, na minha concepção, o padre deveria sempre estar portando a batina. Coloque aí a sua opinião, então, também no vídeo. Você acha que o padre deveria usar a batina, sim ou não? Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!